Olá, seja bem-vindo. Hoje é 5 de maio. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 6 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 38.798 casos de covid-19. Desse total, 37.666 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 9.656 pessoas e já são 897 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 13 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 4 internações, sendo 1 em UTI. E dos casos suspeitos, são 9 internadas e até o momento 5 permanecem na UTI. Somados, os números representam 38% de ocupação em leito de UTI e 38% em leito de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 551.792 doses aplicadas. Ou seja, 94% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 89% da população já completou o esquema vacinal com primeira e segunda doses ou dose única e 57% recebeu a dose reforço. Lembrando que as informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e também aqui no seu jornal Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o vereador Paulinho dos Condutores do PL, presidente da Câmara Municipal. E eu quero lembrar você, espectador, que também pode participar aqui da nossa entrevista, mandando a sua pergunta ou a sua observação através das nossas redes sociais. Bom dia, vereador. Bom dia, Sibeli. Vereador, a gente tem tido ultimamente algumas sessões ordinárias bem agitadas, bem animadas também e que têm dado resultado. Como é que tem sido a sua avaliação dessas últimas sessões ordinárias e da participação popular que tem acontecido aqui na Câmara Municipal? Eu classifico como boa. Eu acho que a população tem que participar. Eu acho que as reivindicações são justas e cada um que vem na Câmara vem participar, ou seja, pedindo as coisas para melhoria no seu bairro, ou como os professores vieram aqui, o servidor público. E isso é bom, que as pessoas acompanhem o nosso trabalho. E aqui é a Casa de Lei, aqui é a Casa do Povo, onde o povo, qualquer reivindicação que for feita na cidade, tem que estar aqui reivindicando para que nós, vereadores, possamos interar do assunto e aí a gente tentar ajudar no que for possível. Vereador, essa participação popular tem enchido as últimas duas, a de ontem foi cheia, mas as anteriores foram mais cheias ainda, com cerca de 250 pessoas presentes aqui na Câmara Municipal. Muita gente, bastante, teve até alguns momentos meio tumultuados e alguns vereadores fizeram a colocação de que essas pessoas não deveriam entrar ali na parte onde ficam os vereadores, onde fica o pessoal da imprensa trabalhando. O senhor recebeu essa reclamação e defendeu que não, que os trabalhadores precisariam e que esse era o direito deles. Entretanto, houve alguns contratempos, teve manifestantes que tomaram o microfone dos vereadores, um momento de ausência dos vereadores. Em algum momento, o senhor, como presidente da Casa, se arrependeu de ter aberto os portões para a população? Não, nem um pouco, Cibera, até mesmo porque o regimento nos garante isso. E são servidores públicos e, na realidade, é como sempre falam, nessa Casa do Povo e da População. Então, eu acho que houve um respeito, talvez alguns se exaltaram ali na hora do movimento, isso é normal. Mas, assim, não me arrependo e se tiver que vir na Casa do Povo aqui, se não caber na galeria, eu acho que pode ocupar o espaço, porque, na realidade, o político, na época de campanha, ele está no meio da rua. Então, o político não pode ter medo do povo e da população vir na Câmara. Tem bastante Câmara aí que a gente vai, que hoje já colocou aquela proteção, brindado ali de vidro, para ficar longe do povo e da manifestação da população. E aí, quando chega a época de eleição, esse pessoal, será que eles não vão para a rua pedir voto? Será que eles vão com segurança? Então, assim, eu acho que o político não tem que ter medo do povo e da população. A reivindicação é justa e, por isso, a gente atendeu aí na maior tranquilidade. E a reivindicação trouxe conquistas, trouxe a vitória que aconteceu ontem, mas segura um pouquinho aí, presidente, que a gente vai falar sobre essa vitória mais tarde. Olha só, a Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal recebeu representantes de órgãos da saúde de Jacareí para alinhar assuntos relacionados ao fluxo de atendimento dos dois principais hospitais da cidade. A Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal convocou uma reunião com representantes da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, do Hospital São Francisco de Assis e da Secretaria Municipal de Saúde para alinhar assuntos como o fluxo de atendimento do município. A gente tem que estabelecer qual é a função de cada instituição, qual é a atribuição de cada instituição. Então, às vezes, tem um paciente que é oncológico, está lá na Santa Casa, ele precisa ser transferido para o São Francisco. pede a vaga, fala, nós não temos essa vaga, não, está aqui no contrato que você é obrigado a atender. Então, a gente tem que estabelecer esses fluxos para que a gente não perca tempo aí no atendimento dos pacientes, principalmente os oncológicos, aqueles pacientes portadores de câncer da nossa cidade. Os representantes dos hospitais trouxeram casos pontuais a fim de ilustrar os problemas na saúde de Jacareí. Nós temos dois hospitais, Santa Casa e São Francisco, e a Secretaria Municipal, e ainda um quarto player, um quarto participante nesse esquema, que é a Secretaria Estadual de Saúde. Então, essa reunião foi sensacional para a gente pontuar o que é responsabilidade do Hospital da Santa Casa, o que é responsabilidade do Hospital São Francisco, o que não é nem de nossa responsabilidade de um lado ou do outro, mas a Secretaria de Saúde pode compor com a gente, e o que não temos aqui na cidade, que é de responsabilidade da Secretaria Estadual. Hoje temos algumas particularidades em cada hospital, em termos de atendimento, o que cada hospital tem hoje como contrato para atender o paciente. Então, hoje foi um alinhamento do que cada hospital tem como responsabilidade nesses atendimentos. Com os devidos apontamentos, foi estabelecido que os protocolos precisam ser melhorados para oferecer um atendimento de qualidade para o jacareiense. Lá atrás, eu não me lembro se foi 2018, a própria CROSS fez uma capacitação com os funcionários da árvore CROSS, que vem tudo mapeado, quem atende o que, qual que é a primeira referência, a segunda referência. Então, eu vou conversar novamente com eles para ver se é possível a gente fazer uma atualização, porque eu acho que vai melhorar bastante. Além da capacitação, foi alinhada uma reunião mensal para discutir e solucionar os problemas diários relacionados à saúde. A reunião foi muito produtiva, saiu daqui muito contente, e tenho certeza que isso vai ser um marco para a saúde de jacareia. Vereador, na sua opinião, a área da saúde, não tem como a gente falar, a pauta desses dias tem sido o reajuste dos servidores, mas não tem como a gente deixar de falar de saúde, principalmente depois de um período que a gente está saindo desse período de pandemia. Como é que está a saúde de jacareia, na sua opinião? Olha, Sibela, existem muitas reclamações, a gente sabe desse problema, principalmente nas UBS, nos postinhos de saúde, pela falta de médico. Eu também estive na Santa Casa, visitando a semana passada, a gente vê essa dificuldade, a Santa Casa, principalmente hoje, tem uma dívida gigantesca, principalmente em relação ao fundo de garantia dos trabalhadores, onde começa uma negociação com a Caixa Econômica para ver a possibilidade de estar parcelando nesse valor para que a Santa Casa possa ter o seu CND para receber a verba federal. Então, a gente esteve lá, já enviamos, inclusive ontem na sessão, passamos o requerimento pedindo ajuda ao deputado federal, que nos ajude a intermediar junto a Caixa Econômica Federal para que seja feito nesse parcelamento, para que ela possa vir se estabelecer no mercado e receber essas verbas federais. Então, a gente está fazendo isso, sabe da dificuldade que é, mas a gente sabe da importância que é de investir na saúde. Anos atrás, a Santa Casa principalmente, acho que a cidade inteira acompanhou a situação da Santa Casa que era. Hoje não está 100%, a gente sabe disso, mas melhorou bastante e nós temos que trabalhar para melhorar cada vez mais. Agora, a dificuldade maior que existe hoje são os profissionais, de não ter os profissionais. Muitas vezes você chega na UBS e lá não tem os profissionais, Parque Santo Antônio mesmo. É uma UBS muito grande, atende toda aquela região, Maria Mélia, Parque Santo Antônio e tem essa dificuldade de ter o profissional. Foi feito aqui um concurso público de médicos, se inscreveram 36, passaram 16, no entanto, só apareceu um médico. Então, essa é a dificuldade. Eu acho que enquanto o SUS, a nível federal, não melhorar a tabela para que se pague um salário melhor para os médicos, vai continuar essa dificuldade. Parece uma questão que a gente não consegue resolver aqui na cidade, né, vereador? É difícil, né? A gente está correndo atrás, vendo em outros municípios para ver como que é, mas também existe essas dificuldades, né? E a gente tem ciência disso, né? Inclusive, essa semana deu um probleminha ali no UPA, né? Alguns médicos paralisaram por um período, né? Foi uma substituição de contrato, né? E quando tem discussão em relação ao aumento de servidores, né? E os médicos lá também reivindicam, né? Esse aumento ali, né? Onde a empresa que gerencia ali é Caminho Damasco, né? Mas se acertaram, né? Assinaram aí um novo contrato e a gente espera dar continuidade. Vereador, falando ainda dos deputados, das emendas que têm vindo de deputados federais e, no caso do PL, os deputados do PL têm ajudado bastante Jacarei, né? Tanto deputado federal quanto estadual. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, Sibeli, a gente aqui em Jacarei, muitas obras saindo aqui em Jacarei, né? Por conta das emendas que são mandadas pelos deputados, né? Aqui da região é o deputado André do Prado e Márcio Alvino, né? Que ajuda muito aqui a nossa cidade de Jacarei, né? Várias emendas na área da saúde, enfim, na infraestrutura, né? Então, eu acho que isso que é importante, né? E a gente sabe que esse ano é um ano eleitoreiro, né? Onde as pessoas têm que analisar bem, né? Têm que votar naqueles que trabalham pela cidade, né? É a mesma coisa de você contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa, né? Se a pessoa não trabalhar bem, não tem que contratar, né? E a mesma coisa são os políticos, né? Então, eu acho que as pessoas têm que avaliar bem essa situação, né? Na eleição passada, muitos candidatos de fora, né? Veio aqui, puxou aí 9 mil votos. Teve um candidato que nunca pisou aqui em Jacarei, deputado, né? E teve 9 mil votos, 3 mil votos. Isso é um absurdo, né? Eu acho que a população de Jacarei tem que começar a se conscientizar, né? E votar naqueles que ajudou Jacarei em todo esse tempo, que nunca abandonou a cidade, né? Para que possa cada vez mais Jacarei melhorar e trazer essas grandes obras, né? A gente sente muito a vontade, né? De ser vereador do PL, né? Que hoje é 3 vereadores, eu, a vereadora Sônia, o vereador Dudi, né? E de estar hoje aqui na base de sustentação do governo, podendo ajudar, né? Eu acho que isso que é importante. A gente sabe da responsabilidade, né? Eu acho que as críticas, elas têm que ser feitas, né? As críticas construtivas, né? E o PL é um partido grande, 3 vereadores, 3 secretarias, né? Eu acho que é um momento ímpar que a gente está vivendo aqui, né? O PL cresceu muito. Eu acho que nesse aspecto a gente vai trabalhar junto para melhorar cada vez mais a nossa cidade. É, o vereador falou aqui uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Voto esse ano e voto consciente. Vamos ver aí quem realmente pode fazer alguma coisa por Jacarei. E a gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Jacarei. Hoje, devem tomar a primeira ou segunda dose da vacina crianças entre 5 e 11 anos e pessoas com mais de 18 anos que, por algum motivo, ainda não iniciaram o esquema vacinal. Já a dose de reforço está disponível para todas as pessoas com 18 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses ou a dose única da Janssen há pelo menos 2 meses. A quarta dose é aplicada em idosos acima de 60 anos que tomaram a dose reforço da vacina há 4 meses. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família entre as 8 da manhã e 4 horas da tarde. Outras informações você confere em jacarei.sp.gov.br. E a Fundação Cultural de Jacarei está com inscrições abertas para oficinas continuadas e quem nos traz mais informações sobre o assunto é o repórter João Lucas Batista. Bom dia, João. Quais são as informações? Olá, Sibeli. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. E é isso mesmo. As oficinas continuadas promovidas pela Fundação Cultural de Jacarei pretendem oferecer uma formação de qualidade para o aluno com cerca de 104 horas de conteúdo anual distribuídas em 3 anos de duração dessas oficinas. Ao todo são 60 vagas distribuídas em 3 oficinas, sendo elas cinema avançado e produção cinematográfica, teatro e violão. As inscrições são voltadas ao público jovem de 13 a 18 anos de idade e também aos adultos acima dos 18 anos. E para mais informações e também se inscrever nas oficinas oferecidas pela Fundação Cultural, basta acessar o site da Fundação Cultural de Jacarei, que é o fundacalcultural.com.br. Volto com você aí no estúdio, Sibeli. Olha aí, oficinas de cinema. Eu, se fosse você, aproveitava a oportunidade. O jacarei, esse choquito, é 35 vezes campeão paulista de BMX. E este é só um dos muitos campeonatos que ele já venceu. Marcos Choquito é atleta do BMX e, aos 13 anos, teve seu primeiro contato com o esporte. Para ele, foi amor a primeira pedalada. Na verdade, cara, eu era jogador de futebol. Tinha nada a ver com bike, cara. E tem o estádio da Ponte Preta aqui, né? Eu era gandula do time do Jaque. Aí, cara, a secretaria de esportes era embaixo da arquibancada, que há muito tempo era o Sr. Glênio. E o Pedrão, que é o cara que já andava de BMX em 1982, tá ligado? Ele falou para mim, estava lá na secretaria, ele falou para o Sr. Pô, você gosta de bike, de biciclose? Eu falei, acho legal, é Calói Cross, né? Ele falou, então, vai fazer uma pista no parquinho dos eucaliptos. Aí, o Calói Cross, tal, tal, tal. Então, comecei a procurar o que é isso, cara. Aí, o dia que eu fui lá no parquinho dos eucaliptos, eu me apaixonei, cara. Eu fiz uma rampinha aqui na Praça do Parque Brasil. Foi onde começou, com uma Calói Cross na época, né? A casa de ferro, né, meu? Aí, cara, eu me apaixonei pelo BMX, cara. Ele já foi eleito três vezes como o melhor atleta do BMX do Brasil. Colecionando títulos, sente orgulho de levar o nome de Jacareí por onde passa. Eu moro aqui faz 50 anos, cara. Faz 50 anos que eu tô aqui em Jacareí. Já dei uma saída pra um outro lugar, mas é legal, cara. Eu gosto de representar a minha cidade pela galera que mora aqui, meu. Ou aqui, sabe? Eu tenho amizade com todo mundo. Até os cachorros da rua lá me conhecem. Eu passo, brinco com todo mundo. E eu acho legal levar o nome de Jacareí, cara. E o BMX, nós fizemos uma referência pra Jacareí, certo? Nós colocamos, em certos aspectos, a gente colocou Jacareí no mapa também, de conhecimento, meu. Hoje, por exemplo, o amigo meu tava viajando, o cara tava numa pescaria no Canadá, não sei aonde. Aí o cara falou, eu moro em Jacareí. O cara falou, você conhece o Choquito? Meu, o cara ficou em choque, cara. Aí o cara veio contar pra mim, falou, pô, meu. Eu tava lá, falei de Jacareí, o cara falou de você, cara. Falei, o cara mora em Americana e o cara conhecia Jacareí através do Choquito. O título é legal, é que eu sempre falo. Eu só vou buscar o título e trago pra Jacareí. O título é da cidade, não é meu, entendeu? Eu sou o campeão, legal, mas o título é de Jacareí. O cara é campeão paulista, é o cara de Jacareí. Então, o título é de Jacareí. Pedrão foi quem apresentou o esporte para Choquito e fala sobre a importância que ele tem para a cidade. O Choquito começou a treinar comigo quando ele tinha de 13 pra 14 anos de idade. Ele participou da primeira, da prova de inauguração daqui da pista de Jacareí. É uma grande referência do esporte na cidade, né? E isso aí, pra Jacareí, assim, a visibilidade disso é muito boa, porque as pessoas veem o esforço dele, a determinação dele. Eu acho que pra se conseguir títulos requer muita disciplina, muito treinamento, muita determinação. Então, o BMX não é apenas um esporte, e sim a vida do Choquito, que por conta da pandemia sofreu com a falta de competições. Hoje, com a retomada dos eventos, ele enxerga com bons olhos o ano de 2022. Eu sei que é difícil viver sem um esporte. Eu tive a experiência agora, entendeu? Fiquei um bom tempo afastado, não teve corrida. Ficamos quase um ano sem competição. É complicado, cara. Você fica vindo aqui, você sabendo que é o seu trabalho, que você não pode ir, não pode competir. Eu tive uma experiência agora na pandemia. Eu montei uma pequena oficina, pequenininha. Eu comecei a arrumar umas bikes e tal. Arrumei bastante de bicicleta, foi muitas pessoas na minha casa. Mas, cara, eu senti a falta da viagem, da corrida, do pódio, das conversas. E aí, nossa, olha a sua bike e tal. Que a gente, sabe, você sente falta disso. E você vê que, que nem, hoje eu tenho 50 anos. Perguntaram pra mim, não tá na hora de você parar? Mas por que que eu tô na hora de eu parar? Eu ainda consigo andar, consigo correr, consigo competir. Eu acredito que vai ser um ano muito bom, cara. Eu pretendo fazer umas viagens pra fora, sair do Brasil. Se der tudo certo, né? A expectativa nossa é essa, entendeu? E o nosso foco é o Mundial na França. Além de multicampeão dentro das pistas, Choquito também dá show de simpatia e humildade. E em forma de agradecimento, presenteou a nossa equipe com a medalha do seu último campeonato. Então, galera, fico muito feliz de vocês terem me convidado pra vir aqui, tá? Eu trouxe um presente pra vocês, a última medalha que eu ganhei de campeão, pra vocês guardar de presente, tá? Espero que vocês gostem. E que vocês gostem, guardem no coração isso aí. Falou, galera? Obrigado pelo carinho que vocês tiveram comigo aí e sempre junto. Show de simpatia aí, o Choquito. Parabéns pro Choquito. E esporte é vida, é saúde, é prevenção de doenças, né, vereador? Vereador, o senhor também tem uma causa aí, que é ajudar o futebol amador, incentivar o futebol amador aqui em Jacareí. E também teve alguma coisa em relação ao campo de futebol, que é o campo de futebol Constantino dos Santos, que teve algum projeto de replantio, de grama. Eu queria que você pudesse falar pra gente aqui um pouquinho sobre essa área do esporte e quais têm sido as suas indicações pro Executivo em relação a isso. Olha, Sibelo, o esporte, né, eu acho que é importante investir no esporte, né, todos esportes, né? E aqui em Jacareí eu costumo dizer que o futebol é o primo pobre dos esportes aqui, né? Ficou muito tempo abandonado, né? Aqui em Jacareí, a cidade de Jacareí foi alvo de ser um dos melhores campeonatos de jacarezão aqui, né? Na época existiam muitos campos de fábrica, né? E a Liga, né, utilizava esses campos pra fazer o campeonato da cidade, né? E foi passando o tempo, as fábricas foram se fechando aí, seus ADCs, seus campos de futebol. Hoje praticamente não tem mais, né? Hoje são só os campos municipais. E como as administrações passadas não teve esse olhar pra melhorar os campos, né? Tem tido essa dificuldade, né? Começa agora, a partir do dia 15 de maio, agora começa o campeonato, né, da cidade e existe essa dificuldade, né? E a gente vem trabalhando bastante, né? Pra arrumar esses campos, pra deixar em condições de estar disputando o campeonato porque a gente acha que o investimento no esporte é importante, né? Começa agora também o sub-11, o sub-13, o sub-15, né? E essa garotada é importante a gente investir pra tirar essa garotada da rua, né? Pra dar um pouco de ocupação. Porque se você não faz isso, se essa garotada sair da escola, de aula, né? Ela fica muito exposta, né? Aí ao crime, bandidagem, né? E se a gente tiver um campo que tenha condições dessas criançadas estar jogando seu futebol, eles vão ter um treinamento diferenciado, né? Pra que eles possam utilizar aí na sua vida, né? Então, a gente investiu muito, né? Inclusive as minhas emendas impositivas, a gente... Parte dela a gente mandou pro esporte, né? E a gente investindo juntamente aí com o Zires, que é da Associação de Esporte, que ajuda muito aqui a nossa cidade, né? Eu sempre falo pra ele que é um abacaxi que ele tem, né? É fazer aí vários campeonatos na nossa cidade com pouca verba, né? Inclusive agora aí vários campos sendo reformados, como Vila Garcia, né? O Duca Busano também, que agora a Prefeitura retomou, né? Essa semana mesmo estava fazendo todo o corte da grama lá. A gente espera fazer aí o começo desse campeonato aí, começar lá já estreando no Duca Busano. Então, eu acho que é dessa forma que a gente trabalha, né? Igarapés, enfim, tem um trabalho fundamental, né? Inclusive domingo agora vai ter uma final da Copa Rolinha, que é lá no Campo Grande, né? Ficou dois times aí pra final, que vai disputar a final, que é o PSA, Parque Santo Antônio e o Real, né? Que vai disputar. Então, eu acho que é importante a gente sempre estar junto com esse pessoal aí, ajudando, fortalecendo, trazendo as emendas, pra que a gente possa crescer e crescer o nosso futebol amador aqui na nossa cidade. Inclusive, vereador, me fez lembrar, semana passada nós estivemos com a equipe da TV Câmara lá na Lavalpa. E eles falaram que costumava ter muitos campeonatos de futebol lá antes da Lavalpa, que é a fábrica de lã, né? Fechar e hoje se tornou outra coisa. Mas eles comentaram muito sobre isso, que Jacarei tinha muitos campeonatos de futebol nos campos da Lavalpa e hoje esses campeonatos acabaram, justamente o que você tinha acabado de falar. Sim, exatamente a Xpita, né? Tinha dois campos aqui na Xpita, dois campos bons, né? Se acabaram também e, na realidade, não se atentaram a isso, né? E a gente está cobrando, né? Dar um exemplo aqui, o Parque Santo Antônio, né? Se não me engano, é o segundo maior bairro da nossa cidade de Jacarei. Não existe campo, né? As administrações passadas que passaram não têm esse olhar. E hoje, o PSA, o Parque Santo Antônio, é um dos melhores times que tem hoje na cidade e que não tem campo pra jogar. Então, tem que estar impressando o campo de outros bairros, né? Então, isso é ruim. A gente já fez essa indicação pro prefeito, né? E estamos olhando ali na região, entre Maria Melli e Parque Santo Antônio, pra ver se a gente acha um local que possa ser feito, né? O campo ali, pra aquele bairro aí, pra que o clube possa utilizar. Além de futebol, vereador, o senhor tem um olhar pra alguma outra modalidade esportiva? É mais futebol mesmo? Não, é mais futebol, né? Mas não, que a gente não apoia as outras modalidades, né? O RANG mesmo, inclusive, a gente mandou nossas emendas em positiva também pro RANG, né? Que eu acho que é importante aqui na nossa cidade, né? Vários atletas participam dessa modalidade, né? O basquete, enfim, né? Outros esportes também. Eu acho que é fundamental, né? O município investir em todos os tipos de esporte, né? Eu acho que isso é importante. E a gente vê, né? Alegria quando você vai numa quadra de futebol, né? Quando você vai assistir os jogos do RANG, né? Aqui na nossa cidade, que cresceu muito. Então, eu acho que todo tipo de esporte, quando você investe, que a administração em público investe, eu acho que vale a pena, porque é importante. Isso aí. Eu quero lembrar você, espectador, que pode participar aqui da nossa entrevista, mandando a sua pergunta ou a sua colocação pelas nossas redes sociais, assim como fez a Vanessa Wenceslau Diogo. Ela diz assim, vereador, Oxi, estão ajudando na área da saúde e cadê esse dinheiro? Upa, um caos. Santa Casa com dois médicos. Remédio não tem. Tem médico, remédio não tem. Médico especialista, uma vida pra passar. O prefeito tem que ser o primeiro a ser trocado e depois o restante. Essa é a crítica da população, vereador. Não, mas é importante, né? Eu acho que, muitas vezes, né? A gente, enquanto político, né? A gente não tem que questionar a população. E tá no direito de cobrar, de reclamar. Paga seus impostos em dias, né? E, em contrapartida, o que eles querem, no mínimo, é isso, né? A infraestrutura, a saúde, tem que reclamar mesmo, né? A gente sabe que a saúde é uma dificuldade, né? A saúde, quanto mais dinheiro você coloca, nunca você vai atender de qualidade. E aqui, a nossa cidade, é isso, né? A gente sabe que existe essa dificuldade, a falta de profissional, né? E aí não tem como, né? A falta de profissional, não existe prefeito, não existe vereador, porque o profissional, se ele não quiser ir trabalhar, não vai, né? Se tiver uma greve, a culpa não é do prefeito, não é dos vereadores, né? A gente tenta intermediar no máximo possível, né? Mas, hoje, o que acontece é isso, né? A gente sabe a dificuldade que é. É muito caro, hoje, pra você fazer uma faculdade de medicina, né? Inclusive, eu acho que tem que ter cobrança de ter as faculdades federais gratuitas, né? E aí, quando o profissional se forma, né? Gasta muito, ele não vem pra rede SUS, né? Ele vai abrir aí seu consultório pra trabalhar particular. E esse é o problema que a gente enfrenta, né? Mas, assim, eu digo de novo, né? Que o que era saúde antigamente e o que é hoje, melhorou-se muito, né? A gente sabe dessas dificuldades que é, né? Tem várias cirurgias aí que estão paradas, né? A gente tá acelerando pra aumentar cada vez mais. E por conta da Covid também, né? Suspendeu várias cirurgias, né? E agora começa, né? Mas eu acho que a população tem esse direito de cobrar, né? A gente não acha ruim de jeito nenhum. Até mesmo porque a gente tem que saber o que tá faltando na cidade e a gente trabalhar pra cada vez melhorar mais. Isso aí, a gente vai pra um rápido intervalo. E no próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade, mais informações sobre o trabalho legislativo e vai saber como declarar seu imposto de renda gratuitamente, sem complicações. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacarei.sp.leg.br Você tem criança de 3 a 5 anos em casa? Então este vídeo é pra você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa? Tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa pra despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 3 aos 4 anos é uma das melhores fases pra desenvolver o equilíbrio e a concentração. Como andar de triciclo, pular pra dentro e pra fora de um círculo desenhado no chão, pular num pé só, brincar de estátua, entre outras brincadeiras. Para estimular a independência, ensine a criança a guardar seus próprios brinquedos e escolher suas roupas sozinha. Um jeito interessante de passar o tempo é permitir que a criança realize atividades simples do dia a dia, como colocar os sapatos dentro do armário, pegar o pão em cima da mesa, molhar as plantas com um borrifador de água ou tirar os farelos da mesa com um pano. Dos 4 aos 5 anos, as crianças já conseguem conversar bastante e perguntam sobre tudo. Por isso, incentive a criança a se expressar, falar suas ideias, fazer músicas com rimas fáceis, contar histórias e responda suas perguntas de maneira simples pra que ela entenda. Uma dica legal é não corrigir os erros de linguagem, mas repetir de maneira correta o que a criança falou errado. É claro, estimular atividades físicas é sempre bom. Por isso, correr, pular, ajudar nas tarefas de casa pode ser uma boa atividade, tanto física quanto social, sempre incentivando os acertos da criança. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Estamos de volta e a gente começa conferindo parte do trabalho realizado pelos vereadores na 14ª sessão ordinária que aconteceu ontem. A vereadora Maria Amélia do PSDB analisou o projeto de lei que aumentou os salários dos professores e comentou sobre a importância do momento de luta dos membros da educação jacariense. Confira. O professor, com a medida do presidente em ajustar o salário do magistério em 33%, o nosso município fez adequação também, onde o prefeito apresentou essa adequação para alcançar o piso nacional. Então, os professores receberam mais 13,56%. E na outra assembleia que houve do servidor público, onde os servidores receberiam a tratativa para que acontecesse somente em junho, e de acordo com a movimentação que eles também fizeram nesta casa, o prefeito reavaliou, nós sentamos, conversamos, dialogamos, e ele apresentou a nova proposta de 5%, concedendo o aumento na cesta básica, na cesta alimentação e também no vale-refeição. E o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, comentou também em relação ao mesmo projeto sobre uma mudança de postura adotada pelo Tribunal de Contas. Acompanhe. Recentemente, nós tivemos uma mudança promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que instituiu há alguns anos um sistema chamado Aldesp. E esse sistema, ele vem dar um detalhamento um pouco maior para o orçamento do município, colocando o elemento econômico. O que é isso? O orçamento do município, que é uma dotação orçamentária, é um número bem gigante, né? A gente está acostumado com a inscrição imobiliária que vem no IPTU, é mais ou menos essa lógica. É para que a gente possa, através daqueles números, identificar o que vai ser feito. E eu faço aqui um exemplo, dou um exemplo bem simples. É como se a gente fosse construir uma casa e com aqueles detalhamentos de números, a gente pudesse falar que essa casa vai ter três cômodos, que vai ter tantos banheiros, que vai fazer um acabamento com material A, B ou C. Então, a gente tem todo esse detalhamento dentro do orçamento do município. Vereador, ontem, como a gente já disse aqui, foi aprovado vários projetos de reajuste dos servidores e também teve a sessão, contou com a presença de alguns professores, vieram vestidos de branco. O prefeito esclareceu, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas realmente os professores, a manifestação dos professores aqui em sessões anteriores, deu resultado e os professores conseguiram os 5% que eles estavam lutando tanto. Agora, a sua opinião, vereador, daria para ter sido evitado esse desgaste do prefeito, da prefeitura, do executivo com os professores, porque o embate todo foi esses 5%, os professores já tinham recebido aumento e eles queriam esses 5%. De repente, esses 5% não poderiam ter sido votados antes da equiparação do que o prefeito fez com a proposta do governo federal, ou então ter diminuído um e já contando com esses 5% que os professores iriam reivindicar. Na sua opinião, não teve uma falta de estratégia no lançamento desses projetos? Olha, Sibeli, na realidade, existe o governo federal, 33% dos municípios que se adequam, faz adequação em relação ao piso dos professores. E em cidade nenhuma aqui do Vale do Paraíba teve esse reajuste. Em janeiro, foi concedido 5% para todos os servidores e agora, na campanha salarial, o prefeito chegou a 13,5% no salário dos professores. E aí houve a reivindicação dos outros trabalhadores, porque para eles o prefeito queria jogar para junho. E a data base dos trabalhadores, inclusive, eu fui contra, na época até conversei com o prefeito, porque eu acho que data base, que é a campanha salarial dos trabalhadores, é um momento ímpar na vida do trabalhador, ela tem que ser mantida. E o prefeito manteve o posicionamento para ser em junho, até mesmo porque ele queria ver a dotação orçamentária, como que ia ser, e segundo ele, a partir de junho, eu teria mais clareza de quanto poderia repassar para todos os servidores. Os servidores, os outros servidores do SAI, os servidores normais que iam ter 0%, eles estiveram aqui reivindicando esse aumento. E aí o prefeito acabou chegando 5% para eles, 13,5% para os professores, que é a adequação do Fundeb, que é o dinheiro do Fundeb. E, em contrapartida, a gente também conversou com o prefeito dizendo o seguinte, isso aqui é uma adequação do governo, que é o dinheiro do Fundeb, a campanha salarial é diferenciada. Portanto, eu acho que judicialmente, se não saísse agora, eu acho que se judicializasse o sindicato depois, ganharia, porque a campanha salarial é diferenciada. E aí os trabalhadores, e aí é igual eu sempre falo, eu acho que todos os trabalhadores têm que ter essa unidade, têm que ter essa unificação. Se não viesse aqui na Câmara, talvez não sairia esse 5%. Na reivindicação desses trabalhadores, de ter vindo aqui na Câmara, de reivindicar o sindicato junto, fazendo a cobrança, fez com que a gente suspendesse a sessão naquele dia e voltasse a conversar com o prefeito. E aí a gente começou uma discussão de onde tirar esse dinheiro, porque o ano passado votou-se o orçamento do município, que a gente se votou na lei, até 7,5% de reajuste para os trabalhadores. Só que a infração, a gente não imaginava que a infração ia corroer o salário dos trabalhadores. Quando a gente votou no ano passado, a infração era X, hoje a infração é outra. E aí, consequentemente, os trabalhadores sentiam isso no bolso, na hora de ir no mercado e tudo mais, e vieram fazer sua reivindicação mais do que justa. E aí, como, de onde tirar esse dinheiro? Porque, na realidade, tem que ter também esse compromisso, porque a gente sabe que é importante melhorar para os trabalhadores, mas também ter um compromisso de fazer a obra, fazer as reivindicações que os moradores fazem nos seus bairros. E aí, juntamente com o prefeito, nós sentamos, discutimos, e aí houve essa ideia da gente estar abrindo mão das nossas emendas impositivas para que o prefeito mandasse para cá uma emenda nesse projeto, para que ele transformasse esse dinheiro da emenda em dotação orçamentária para fazer pagamento de pessoal. E aí foi o que foi feito, os oito vereadores que estavam lá discutindo com o prefeito, a gente abriu mão de aceitar essa emenda justificativa dele para cá, para que ele possa fazer essa mudança. E foi o que foi feito, não tinha outra alternativa de dizer o seguinte, a prefeitura tem caixa para dar o 5% para os professores. Então, eu acho que foi muita sabedoria da parte nossa enquanto vereador, do prefeito ter aceitado a sugestão, e aí a gente atendeu a categoria de professores, dando também o reajuste 5%, que é equivalente à campanha salarial deles. Então, eu acho que é importante essa luta, não só dos servidores, eu acho que todos os trabalhadores chegam na sua data base, na sua campanha salarial, tem que ter essa unidade. E negociação de campanha salarial é isso, você senta na mesa para discutir com o sindicato, o sindicato pede X, você oferece X, até chegar a um denominador comum. Eu acho que, com isso, a gente conseguiu atender os professores e todos os trabalhadores. Ontem, teve aqui uma vereadora de São José dos Campos me visitando, a Juliana Fraga, em São José dos Campos, 5% só, e nada mais até agora. Então, assim, já queria ir aqui do Vale, os professores esse ano teve um aumento de 23,56% e os outros trabalhadores 10%. Então, assim, São José não teve esse reajuste, outra cidade não teve. Então, assim, na realidade, eu acho que Jacareí, aqui, a gente avançou muito do 2017 para cá, em relação à questão dos servidores. Quando a gente entrou, tinha servidores aqui que ganhavam menos do que o salário mínimo. Hoje está praticamente já chegando, porque a infração, ela está corroendo o salário dos trabalhadores no dia a dia. E a gente tem que rever isso. Então, assim, a gente pretende agora esse ano terminar aí toda a reforma dos servidores, mas também já pensando no ano que vem, da luta dos servidores. A infração hoje chega praticamente com as 12%, e se continuar da forma que está, o ano que vem chega a 15%, 20%. Então, assim, vai corroendo o salário dos trabalhadores. Então, eu acho que nesse sentido a gente já tem que começar a perceber isso e saber que o ano que vem também vai ser um ano difícil para a classe trabalhadora, não vai ser fácil, porque a partir do momento que sobe a inflação, o seu salário não sobe suficientemente para alcançar a inflação. Então, é isso hoje que o trabalhador está vivendo, que a população está vivendo no dia a dia. E, assim, a categoria de professor é uma categoria importante, porque a gente sabe que os professores hoje é que traz a educação, que faz todo esse trabalho e a gente, enquanto político, a gente sabe que a melhor forma de você melhorar o país é através da educação. E se você não dá uma qualidade de vida melhor para os professores, que são eles que estão na sala de aula, estão com seus alunos ali, como que vai ficar, né? Então, assim, eu acho que atendeu para você ter ideia. Ontem a vereadora de São José falou para mim que hoje os professores de Jacareí já ganham mais do que os professores de São José dos Campos. Quando? Em 2017, os professores daqui queriam trabalhar em São José dos Campos. Agora vai ser o inverso. Mas tudo isso é fruto de a gente sentar, discutir, e a gente nunca se eximiu de sentar com o sindicato, discutir e chegar a um denominador comum. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que foi muito importante discutir com o sindicato, conversar, e de ter aí uma base voltada a discutir com o prefeito. Anos atrás, a gente esteve aqui, em Jacareí mesmo, aqui, a guarda municipal mesmo, 60 dias de greve, muitos foram exonerados, o prefeito não sentava com o sindicato, não sentava com os trabalhadores, que eu achava um absurdo. Na época, era do sindicato, dos condutores, a gente vinha até na prefeitura fazer protestos, vereador aqui, que infelizmente, hoje está aqui, aponta que tem que ter aumento, na época, estava aqui e nada fez pelos trabalhadores. Então, assim, é dois pesos, duas medidas. Então, eu acho que, nesse aspecto, a gente consegue intermediar em várias lutas que teve aqui dos servidores, várias empresas que teve aqui. Dar um exemplo aqui, ambiental. Quando a gente entrou em 2017, vocês acompanharam, várias greves a gente fez no ambiental, sentamos, conversamos. Eu acho que ambiental hoje acabou o problema de pagamento dos trabalhadores. Tudo por quê? Porque a gente cobrou, a gente sentou com a ambiental, falou, se continuar dessa forma, a gente vai começar a punir, porque não tinha punição para essas empresas. Presta um serviço para a prefeitura, mas no contrato era muito aberto. Então, eu acho que, assim, a valorização do servidor de todos os trabalhadores, ela é importante. Só que a gente tem que ter o pé no chão também, tem que ter essa consciência, porque hoje, a gente trabalha com orçamento, trabalha com dinheiro público. Porque, muitas vezes, você tira daqui para colocar ali e aquele bairro que você se comprometeu em fazer asfalto, de levar saneamento básico. Então, tudo isso é pensado. Então, eu acho que, nesse aspecto, é importante, a gente está trabalhando com o pé firme, com o pé no chão, focado, de olho para melhorar a situação do servidor, mas também de olho para melhorar a qualidade da nossa cidade. Está certo. E para você entender um pouquinho o que aconteceu na sessão passada, a gente volta a falar sobre a sessão ordinária que aconteceu ontem e por unanimidade e com as galerias lotadas de servidores públicos, especialmente professores da rede municipal, o plenário da Câmara aprovou o projeto de lei do prefeito que reajusta em 5%, que é isso que a gente estava falando agora, os vencimentos dos servidores públicos da administração direta e indireta, incluindo professores do ensino público municipal de Jacareí. O projeto foi adiado na semana passada, na sessão da semana passada, após a presença de média 250 servidores, na maioria professores da rede municipal que protestaram pela inclusão do percentual de reajuste dos servidores da administração no projeto original. Outras informações sobre os projetos aprovados e sobre as solenidades você confere em jacarei.sp.leg.br. E para muitos cidadãos, declarar o imposto de renda é um processo que chega a dar dor de cabeça. Pensando nisso, a Faculdade Anhanguera realiza, desde 2017, um atendimento gratuito que tira dúvidas e auxilia moradores de Jacareí no preenchimento dessa declaração que é obrigatória. Não importa o ano, sempre é tempo de organizar o quanto antes os documentos para realizar a declaração do imposto de renda. Esse processo é obrigatório para todo cidadão brasileiro que durante o ano de 2021 e 2022 arrecadou mais de R$ 28.559,70 ou munícipes que tiveram renda não tributárias como aluguéis ou doações acima de R$ 40 mil. A declaração do imposto de renda é uma forma de a Receita Federal confirmar os dados do rendimento da pessoa física, não só em rendimentos como também em patrimônio, você declara todo o seu patrimônio que você tem em seu nome, questões de dívidas, financiamentos também e também aquilo que você tem a receber. Os valores dos impostos de renda são responsáveis por financiar programas sociais do governo federal de saúde e infraestrutura. A não declaração desse tributo dentro do prazo estipulado é passível de multa mínima de R$ 165 ou até 20% sobre o valor não declarado. Além disso, o CPF entra em condição de irregularidade, impedindo a solicitação de empréstimo e participação em concursos públicos. Fora a questão do rendimento, você precisa declarar todos os seus bens, contas bancárias que estão no seu nome, os bens, sejam imóveis ou móveis, investimento, por exemplo, em criptomoedas, em bolsa de valores, tudo isso você tem que estar declarando. Então, tudo que está vinculado ao seu CPF de patrimônio, você precisa estar declarando. O processo do imposto de renda pode ser realizado online. Ainda assim, a separação de documentos e as dúvidas sobre o que deve ou não ser declarado pode preocupar muitos munícipes. Foi pensando nisso que o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Faculdade Anhanguera de Jacareí desenvolve, desde 2017, o programa que preenche gratuitamente o imposto de renda dos moradores da cidade. Nós temos um convênio com a Receita Federal, onde os nossos alunos de ciências contábeis atendem aqui na faculdade. A população que não tem condição de estar pagando um contador, procurando um profissional, às vezes não tem conhecimento suficiente para estar fazendo declaração, a pessoa pode vir aqui na faculdade, que os alunos preenchem e transmitem a declaração para a pessoa. Durante o ano, os alunos passam por um treinamento e orientação do coordenador do curso de ciências contábeis para facilitar esse processo anual. William e Tatiane já estão finalizando a faculdade. Para eles, participar do projeto, além de poder contribuir com o próximo, também promove uma experiência profissional. A gente está treinando que na faculdade eles dão toda a base para a gente, mas a prática a gente não tem. Não teria como praticar tudo que a gente aprende na faculdade. E no caso do imposto de renda, querendo ou não, todo mundo que é contador vai acabar fazendo uma vez na vida, nem que seja para os próprios parentes. É uma experiência maravilhosa mesmo para os alunos, devido a conseguir ajudar, a tirar as dúvidas, porque a gente acaba aprendendo mesmo, auxiliando as pessoas com as dúvidas deles. Aí a gente acaba pesquisando e fazendo de uma melhor forma mesmo para eles. O William ainda dá dicas. A primeira dica é deixar todos separadinhos os documentos necessários, que é aquele informe de rendimento e os documentos básicos da pessoa, RG, CPF, que com os documentos em mão, o próprio aplicativo ele é um pouco autointuitivo. Tem sim as suas dificuldades, mas você conseguiria ir preenchendo ele mais tranquilamente se você já tiver com os documentos na mão já. Se essas orientações não forem suficientes, não se preocupe. O atendimento da NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, acontece gratuitamente duas vezes por semana, toda segunda e quinta-feira, das 19h até as 21h. É só ir na Ianguera, Campos Vila Pinheiro e, caso seja possível, contribuir com um quilo de alimento não perecível. Lembrando que o prazo da declaração do Imposto de Renda é até o dia 31 de maio deste ano. Venham, gente, participar do NAF, tirar suas dúvidas. Se tiver qualquer dúvida mesmo, pode vir, que a gente vai tentar sanar de uma melhor maneira possível. A gente está aqui para ajudar mesmo, não importa quais sejam as dúvidas. E na última terça-feira foi realizada a cerimônia de repasse de verbas das emendas impositivas dos vereadores às organizações da Sociedade Civil de Jacareí referentes aos orçamentos de 2020 e 2021 em cumprimento à lei orgânica do município. A primeira parcela dos recursos totalizando a destinação de R$ 771 mil para 11 OSCs diferentes será utilizada para a realização de importantes projetos sociais voltados à população priorizando ações que beneficiem aqueles em situação de vulnerabilidade social. Você pode conferir as entidades beneficiadas e os valores repassados no site da Prefeitura que é o jacarei.sp.gov.br. E eu finalizo aqui, a gente já está chegando ao final de mais uma entrevista, vereador. Vamos falar um pouquinho, meio que sucintamente, sobre a parte de mobilidade, a área de mobilidade urbana que o senhor conhece muito bem e já trabalhou aqui como motorista de ônibus na cidade. Existem alguns projetos do governo para pavimentar e revitalizar estradas vicinais aqui em Jacareí. Eu sei que tem uma mãozinha sua aí nessa intervenção do governo estadual. Sim, são o programa do governo estadual que já está praticamente concluído ali, Lucas Nogueira Garcês. Ficou muito bom a revitalização toda da Lucas Nogueira Garcês. Agora a Prefeitura já está terminando já nos projetos para fazer as cicrovias laterais, já com lâmpada de LED todinha para dar um pouquinho mais de segurança para a população daquela região. E já foi assinado também o convênio para fazer o asfalto ali da próxima tonole, onde a reivindicação é muito grande dos moradores. Muitos anos ali daquela forma é uma estrada que é muito frequentada pelos moradores daquela região ali próximo do DJ. É o Lindo Mercadante? Tem o Lindo Mercadante também que vai ser também feito. Foi essas duas que foram assinadas já, que é aquela da tonole, pega do 22 de abril até sair aqui no 1º de maio em Garapés e a Lindo Mercadante onde vai estender até ali no Colônia em Santo Antônio da Boa Vista. que passa próximo ao Paraíso ali por cima. Então são duas estradas que hoje a estrada de terra que vai ser asfaltada provavelmente começa no 2º semestre desse ano ainda já foi assinado o convênio e a gente agradece muito como eu sempre falo o André do Prado o Marcel Vino tem uma interlocução muito grande junto ao governo do Estado e conseguiu junto com o prefeito Isaías e é uma reivindicação muito antiga e agora a gente pode dizer que logo logo vai sair esse asfalto dessas duas estradas para melhorar para a população dessa região. Vereador, de maneira geral e sucentamente como é que está a área de mobilidade urbana na sua opinião? Olha, está se trabalhando bastante Jacareí na realidade a gente via antigamente como que era o centro eu trabalhei de motorista muitos anos aqui uma dificuldade muito grande que a gente tinha principalmente os motoristas de ônibus eu sei que no começo o pessoal criticou muito em relação aos corredores do ônibus mas hoje a gente vê que não atrapalha e que deu uma fluidez mais grande para os motoristas de ônibus hoje você conversa com os motoristas de ônibus consegue fazer os horários com mais rapidez e toda cidade hoje tem um corredor de ônibus porque Jacareí não foi uma cidade preparada para o futuro o centro ali é muito pequeno e tinha que se fazer ali porque ali nas avenidas do centro é onde se passam os ônibus e agora a gente está vendo um recapiamento em várias ruas aqui da nossa cidade na rua Barão sinalização e isso faz com que melhore o trânsito aqui na nossa cidade e também a terceira ponte quando terminar que começar a fazer para lá porque eu acho que tem que ter uma visão e começar a descentralizar você começar a levar a estrutura para os bairros como Vila Branca que hoje é um dos bairros já bem populosos mesmo em relação a comércio a gente tem que começar a descentralizar porque você começa a tirar o povo de Vila só no centro de Jacareí a gente recentemente também fez um pedido estamos vendo as tratativas para ter uma casa lotérica no Parque Santo Antônio nos bairros mais grandes onde as pessoas para vir pagar uma conta de água, de luz não precisa vir no centro no seu próprio bairro pode fazer essa utilização então assim eu acho que Jacareí tem tudo para crescer estamos aí trabalhando para finalizar o plano diretor esperamos concluir esse ano que é a lei de uso e ocupação do solo várias empresas que tentam vir para Jacareí não vêm porque não existe ainda essa lei o plano diretor aqui é reconhecido até 2003 para cá e a cidade ela não pode crescer desorganizadamente a gente tem que concluir ainda esse ano o plano diretor para que a gente dê mais condições e capacidade para que as pessoas possam vir trazer a sua empresa se sentir seguro aqui de botar o seu comércio botar as suas empresas para que a gente possa gerar mais emprego aqui na nossa cidade vereador umas últimas palavras para o nosso espectador sim eu agradeço todo o carinho todo o respeito da população da nossa cidade Jacareí a gente está trabalhando firme aqui para melhorar cada vez mais passando por momentos difíceis foram dois anos de pandemia muitas obras foram suspensas mas agora a gente volta todo no vapor e aquilo que acompanha nossos trabalhos estamos aí à disposição a Câmara Municipal trabalhando firme para melhorar cada vez mais Obrigada presidente pela sua presença aqui que agradeço a gente fica por aqui ao meio dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais se cuide e até semana que vem 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 e aí Obrigado.